Eu quero convidá-lo a abrir no Salmo de número 137. Hoje não vou falar especificamente do livro de Jeremias, mas vou falar da história que está ligada ao profeta Jeremias, bem como a nação de Israel. E esse momento é detalhado no livro de Salmos, capítulo de número 137. Salmos 137. Saudades da pátria. As margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas arpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam, Arrasai, arrasai-a até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, por misericórdia, age na nossa vida, consola-nos, exorta-nos, ó Deus, encoraja-nos e, ao mesmo tempo, que a tua palavra, Deus, nos guia a toda a verdade e, assim, possamos agradar o teu coração. Usa de misericórdia com as nossas vidas para entendermos a tua palavra nesta hora. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tema da nossa fala nesta noite, o lamento de Israel. O lamento de Israel. A dor é sempre uma oportunidade de arrependimento e de nos lembrarmos das misericórdias de Deus. A dor, seja física, seja emocional, psíquica, é sempre uma oportunidade para que nós nos arrependamos, porque muitas vezes as nossas dores estão associadas as consequências de coisas erradas e decisões erradas e comportamentos e pensamentos pecaminosos que nós possamos ter. Então, quando vem dor, a oportunidade de arrepender e de lembrar das misericórdias de Deus. Um escritor afirmou o seguinte, antigas bênçãos não são suficientes para a vida de hoje, nem as antigas mágoas devem estragar o presente. Bênçãos antigas não são o suficiente para hoje. E bem como as mágoas antigas não devem estragar o nosso presente. Essa é a frase de um autor que não tem o nome dele aqui. Queridos, Salmo de número 37 fala do cativeiro babilônico. A gloriosa cidade de Jerusalém havia sido invadida. Nós vimos hoje, cedo isso, saqueada, queimada, destruída por Nabucodonosor em 586 a.C. O povo de Judá, por não ouvir a voz de Deus e por se corromper moral e espiritualmente, agora foi levado para o cativeiro. Nós vimos hoje, cedo, capítulo de número 36, a postura, de maneira singular, do rei Zedequias. E tínhamos isso semana passada, no capítulo 39, o comportamento da nação como um todo. Então, nós vimos, tanto o individual quanto o coletivo estavam contaminados. E o rei, na sua postura de arrogância, de rasgar o livro e de queimar o rolo, que seria a palavra que Deus havia dado naqueles dias, esse rei desagrada tremendamente o Senhor. E foi o ponto final, o ultimato, onde Deus disse, agora chega. Agora chega. E chegou mesmo. E agora a nação de Israel, irmãos, estava sofrendo amargamente, um cerco doloroso. Os jovens haviam sido esmagados e passados ao fio da espada. Uma geração de jovens morta. As crianças haviam sido também esmagadas sob pedras, algo cruel que os babilônicos fizeram com o povo hebreu. As jovens foram forçadas, ou seja, foram violentadas sexualmente. E muitos morreram ao fio da espada. Aqueles que não foram mortos foram levados cativos para a Babilônia. Muitos morreram de fome, doentes no meio do caminho. E os que tentavam escapar do cerco da morte foram encurralados pelos edomitas. Os edomitas são os descendentes de Exaú. Então, se nós pensarmos aqui, os descendentes de Exaú, eles são aqueles que praticamente aderem ao pensamento islamista, ou seja, eles são islâmicos. Enquanto Isaac tem Jacó, que tem a linhagem de Israel, a linhagem de Exaú é a linhagem dos ismaelitas. E os ismaelitas, então, fazem parte dessa linhagem dos edomitas. E nós sabemos a distinção. Linhagem de Jacó, Deus da aliança. Linhagem de Exaú, Deus da aliança. A aliança. Na ideia de que Maomé seja o seu precursor na visão e tem toda uma doutrinação que é baseada no Alcorão por conta dos descendentes de Edom, os descendentes de Exaú. Irmãos, o povo viveu os 70 anos de cativeiro. e agora eles não mais estão na sua terra não mais estão tendo o templo não mais tem os muros de Jerusalém eles estão agora nesse contexto de cativeiro babilônico e no cativeiro babilônico nos faz pensar na geografia da Babilônia a Babilônia faz parte da Mesopotâmia Mesopotâmia portanto ela tem alguns rios tem o rio Níger, tem o rio Tigre e tem o rio Eufrates que são três rios que praticamente correm naquele território ali da Babilônica alude-se inclusive até que o Jardim do Éden seja naquele contexto geográfico e amados o texto de Salmo de número 137 nos remete geograficamente àquele lugar que agora é o que se chama hoje do atual Iraque onde o povo está ali debaixo do cativeiro babilônico os judeus tirados da região de Israel daquela terra que Deus havia prometido a dar desde os dias de Moisés agora o povo é levado como estrangeiro como cativo para a Babilônia e aí não temos aqui a data precisa em que a composição desses Salmos ou desse Salmo que é uma música que é uma melodia que é uma poesia que era cantada pelos judeus e esse Salmo foi selecionado dentre tantos outros para ser um dos que fizesse parte do Saltério e esse Saltério tem uma história por trás fascinante, mas também triste eles estão às margens do rio Tigre, Eufrates estão ali às margens do rio e estão tendo lembranças se você observar o capítulo de número 137 usa três vezes a expressão lembrar verso de número 1, verso de número 6 e verso de número 7 lembra do Senhor lembra, lembra-se então eles estão ali lembrando do que eles tinham lá em Israel lembranças do tempo em que tudo estava certinho a nação estava unida o tempo em que o templo estava no seu lugar o tempo em que os muros estavam todos inteiros o tempo em que os utensílios estavam lá e que havia a oportunidade de as tribos se reunirem subirem para Jerusalém e ali no templo celebrarem ao Deus Altíssimo eles estavam tendo essa memória eles estavam tendo essa informação e à medida que eles estavam às beiras à beira desses rios eles tinham essas lembranças amados mas uma lembrança que não era das melhores mas uma lembrança que não somente remetia ao que acontecia de bom lá mas uma lembrança do que eles fizeram de errado e o quanto agora eles estavam como que amargurados e até um tanto raivosos em relação ao que tinha acontecido os estudiosos quando vão falar dos salmos de número 137 eles têm aqui um misto de devoção e de raiva explícita não é nem implícita de raiva explícita porque eles estão raivosos por todas as lembranças daquilo que perderam e amados se nós olharmos nos dias de hoje muitas pessoas podem estar vivendo tal qual o povo naqueles dias do salmo de número 137 em que as lembranças do tempo de plenitude na presença de Deus do tempo de vida santa de vida correta diante do Senhor parece que está muito longe da sua história e que agora vivem amargamente a dor da correção da disciplina do afastamento de tantas coisas que vem como consequência do pecado então o salmo nos descreve o lamento dos judeus por causa daquele sofrimento primeiro o lugar do lamento as margens do rio da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos aquele era um lugar de tristeza já não bastava as águas do rio agora as lágrimas que desciam no rosto daquele povo Israel teve o seu lugar de choro de dor de lembranças mas também de oportunidade de arrependimento a Babilônia era cercada por rios e um deles cortava a cidade toda as lembranças do que deixaram em Sião lhes causava muita dor muito sofrimento do templo das casas da cultura das plantações da comida mas mais importante do culto a Yavé agora eles não tinham mais condições de cultuar a Yavé porque estavam longe da casa do Senhor na dor irmãos eles tinham um lugar de lamento mas esse lugar de lamento também é um lugar que revela também o quanto tem uma amargura no coração deles a partir do verso a seguir diz assim que nos salgueiros que lá havia penduravam as nossas arpas pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções os babilônicos os caldeus pediam música cantem para nós as músicas que vocês cantavam em Sião louvem o Deus de vocês faziam isso com um tom de zombaria um tom de deboche mas também irmãos uma grande oportunidade que o povo hebreu tinha de cantar as canções as quais eles se aproximavam de Deus e exaltavam a santidade o poder e a majestade desse Deus mas a dor era tamanha o sofrimento era tamanho que eles chegam a dizer o seguinte eles estão como que negando a possibilidade de louvar o Senhor diz o verso 2 nos salgueiros que lá havia penduravam as nossas arpas eles pegavam seus instrumentos e se negavam da possibilidade de cantar a Deus primeiro porque havia um tom de deboche segundo porque eles tinham apenas tristeza no coração e quando tem tristeza no coração se não houver uma mudança espiritual queridos não há como cantar parece que a mágoa a raiva a indignação deles era maior do que a possibilidade de adorar a Deus e de revelar quem era o Deus de Israel para os caldeus eles estão onde não gostariam de estar pisando um chão onde não gostariam de pisar eles foram arrancados do seu lar seus vínculos foram quebrados e tudo que eles amavam foi lhes tirado de maneira violenta perderam suas raízes e a vontade deles não era respeitada não eram livres eram tratados como coisas como objetos perderam seus bens suas casas famílias o tempo a cidade a cidadania tudo despojado aí o verso 3 vai dizer o seguinte pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções os nossos opressores os caldeus os babilônicos pediam canção canções e aí irmãos esses opressores representa aqueles que se colocaram na condição de serem os disciplinadores do próprio Deus porque a caldeia foi posta como instrumento de Deus para corrigir às vezes irmãos a gente não tem ideia que Deus coloca algumas pessoas difíceis para tratar a gente às vezes aquele patrão difícil aquela pessoa difícil aquele filho difícil aquele parente difícil aquele chefe difícil às vezes que você está debaixo da autoridade dele às vezes aquela pessoa age como um opressor em alguns momentos não falo todos esse opressor muitas vezes ele vem como instrumento para tratar as nossas vidas e naquele contexto irmãos a caldeia foi levantada para tratar a nação de Israel e aí eu quero dizer que muitas vezes algumas pessoas por não entenderem as maneiras de Deus agir até porque Deus havia dito para a nação de Israel que se eles ficassem ali em Israel morreriam de fome de peste ou ao filho da espada e o melhor caminho para eles era ir como cativos para Babilônia ainda que fossem cativos mas ali eles seriam protegidos e poderiam construir família mas Israel parece que não entendeu isso e agora estão as margens dos rios da Babilônia se negando a cantar pendurando nas árvores nos salgueiros os seus instrumentos e nós não queremos cantar e nós vamos cantar para os nossos opressores de modo nenhum talvez você também desistiu de cantar de pendurou o seu instrumento a sua harpa porque você está longe e não está onde gostaria de estar fazendo o que gostaria de fazer sua vida foi virada de cabeça para baixo talvez você represente também tal qual aquela nação naqueles dias que precisa entender os planos de Deus sobre a sua vida e que precisa discernir o querer de Deus sobre a sua vida ainda que seja um tempo difícil ah irmãos eu já disse aqui e repito eu não tenho como não entender esse momento de pandemia onde o quadro sinaliza apenas doença e morte miséria perda de emprego corrupção como um momento de flagelo no mundo a despeito de todo envolvimento maldoso de políticos de homens inescrupulosos é um tempo de flagelo e nós poderíamos dizer há muitos que não estão cantando há muitos que não estão adorando há muitos que não estão buscando o Senhor e tal qual os dias lá da Babilônia estão pendurando seus instrumentos guardando as suas Bíblias e dizendo lá atrás que era bom estão cheios de amargura e sem entender que nesse tempo a despeito de nós estarmos vivendo um tempo difícil é o momento para que nós possamos glorificar e falar da palavra do nosso Deus e testificar acerca da nossa fé querido junto com o lamento vem uma crise de apatia eles estavam ali lamentando as margens do rio no lamento some o canto a música vai embora e no lamento vem apatia o salmo de número 137 diz isso nós nos assentávamos nós nos assentávamos parece que vem uma apatia uma inércia nós não conseguimos fazer absolutamente nada apatia irmãos é desânimo crônico é morte da esperança é aceitação passiva da derrota é a decretação do fracasso apatia é desistir de lutar é se se dar por vencido é aceitar o caos como naturalidade e o que nós estamos assistindo nos dias de hoje a quantidade de gente que está num estado de apatia e com um confinamento dominado pelo medo da doença pelo medo do futuro e consequentemente vivendo num estado de inércia sem movimento irmãos apatia é apostar que a crise é imutável que as tragédias são irremediáveis que nada nem ninguém vai dar jeito do caos nos esquecemos que no princípio era o caos a terra era sem forma e vazia tal qual Gênesis capítulo 1 diz e disse o Senhor haja luz e houve luz Deus fez do caos algo organizado perfeito parece que a nação de Israel estava vivendo um quadro de apatia eles não se assentavam para formular uma estratégia de reação diante do barbarismo histórico eles perderam a direção de tudo eles faltava movimento paralisados faltava-lhes sonho para sonhar faltava esperança para esperar faltava o crer de que o amanhã seria melhor do que hoje sentar-se desse jeito e adaptar-se ao desespero é acomodar-se ao suicídio cotidiano quarto o lamento era um sinal de uma profunda melancolia melancolia diz o texto e nós chorávamos tudo ao redor deles estava tomado pela dor e pela tensão juntos eles fazem o coral do gemido a orquestra do lamento a sinfonia do soluço eles não cantam eles não sonham eles não planejam eles não reagem eles não eles se entregam a dor e aquele momento de escravidão eles só sabem curtir a dor do incurável e descreem de que Deus poderia fazer alguma coisa de maneira sobrenatural para reverter aquele quadro de escravidão e de tristeza profunda da nação de Israel irmãos tem gente que não reage diante da dor da vida só vive lamentando chorando e curtindo as suas mágoas algo que nós podemos aprender também que o lamento ele tinha como causa a nostalgia lembrando-nos de Sião capítulo de número 137 verso 1 eles lembravam de Sião Sião é o antigo nome de Israel é o antigo nome de Jerusalém então a melancolia que tinham era a sensação persistente por tristeza uma tristeza profunda um desespero uma inércia um tédio uma sensação de vazio porque eles se lembravam como citei aqui três vezes é citado no texto eles tinham lembranças de Sião os israelitas irmãos se lembravam de Sião mas estavam assentados guardando seus instrumentos sem fazer aquilo que precisavam fazer inclusive testemunhar do seu Deus a despeito de estar em terra estranha não fizeram como Daniel hoje cedo nós lemos Daniel capítulo 9 esse deixou marcas de Deus na terra da idolatria Daniel foi aquele que foi levado para Babilônia junto com outros jovens e príncipes e outros adestrados e habilitados jovens inteligentes e capazes e já no início do livro de Daniel diz que Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei Daniel Daniel é esse homem esse jovem que irmãos que não se não se não se não se não se deixa ser vencido tal qual a maioria do povo hebreu no contexto de estarem as margens dos rios da Babilônia lamentando a sua dor irmãos a espiritualidade de Daniel não era geográfica não se limitava a cião não se limitava a igreja ao templo ele não vivia de saudosismo do passado no passado era melhor mas Daniel irmãos ainda que naquele contexto ele fez grande diferença ele não sacralizou o passado como se o passado fosse melhor do que o presente e foi num momento daqueles em que o rei teve um sonho e Daniel é esse jovem que se coloca na condição de interpretar o sonho do rei Daniel esse jovem irmãos que recebe de Deus a graça nós lemos aqui Daniel capítulo 9 que ele se coloca para orar e para que Deus pudesse mudar aquele cenário o capítulo 9 é uma oração tremenda de Daniel onde ele se coloca na torre de vigia onde ele se coloca como aquele que se põe na brecha para interceder pelo povo e para dizer sim nós pecamos contra Deus se nós erramos o alvo se nós recalcitramos contra o Senhor se nós pecamos e amados enquanto Daniel está orando e reconhecendo o pecado da nação Deus envia o anjo Gabriel não só para confortar Daniel mas para dizer Daniel o Senhor ouviu a tua oração e deu ainda a ele outras palavras as quais ele haveria de receber e depois interpretar Daniel esse que não se deixa ser vencido tal qual aqueles que estavam as mais do rio chorando um passado que não existia mais ele resolveu andar com Deus na Babilônia e cantar cânticos ele resolveu na Babilônia enquanto ninguém orava ele orava um decreto foi estabelecido ninguém deve elevar prece ao seu Deus durante 30 dias e durante três vezes no dia Daniel ia lá e fazia a sua oração com a janela aberta para todo mundo ver os israelitas deixaram de cantar e testemunhar na Babilônia porque a nostalgia de Sião os dominou eles estão amargos com o presente porque não deixaram o passado no passado ai irmãos nós vamos ter que aprender algo nós vamos ter que reaprender essa igreja essa pandemia tem nos feito a reaprender a ser igreja e algumas coisas que nós vivemos lá atrás talvez você que como eu teve uma vivência na igreja grandes acampamentos grandes encontros grandes cruzadas evangelísticas Billy Graham grandes eventos de grupos missionários grandes eventos musicais talvez irmãos nós não tenhamos mais isso e talvez isso fique no passado e na memória de muitos de nós e se isso ficar no passado vai ficar para nós um desafio caso contrário nós permaneceremos como povo dizendo as margens do rio da Babilônia nós chorarmos porque nós não temos motivo para cantar queridos nós temos que entender que deixar de cantar na crise é negar a fé é renunciar ao testemunho é viver o projeto anti espiritualidade o lamento sem arrependimento e sem perdão é inútil o que que estava acontecendo aqui verso 6 e 7 diz assim se eu me esquecer de ti ó Jerusalém esqueça-se a minha destra na sua destra apegue-se a língua ao céu da boca se não me lembrar de ti se eu não proferir Jerusalém a minha maior alegria lembra-te Senhor contra os edomitas do dia de Jerusalém porque eles dizem arrasai arrasai até os seus alicerces a filha de a filha de Babilônia devastadora feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós feliz aquele que apegar em teus pequeninos e der com eles nas pedras irmãos onde a gente encontra aqui nesse salmo uma palavra de arrependimento só tem lamento só tem dor então não adianta ter lamento sem arrependimento sem confissão e sem pedido de perdão principalmente a Deus eles estão lamentando lamentando e querendo até o mal dos seus opositores como os edomitas mas não estão se colocando diante de Deus Senhor nós erramos por isso que esses salmos segundo os estudiosos é um dos salmos mais difíceis de se entender algo que faz parte do cancioneiro mas é um salmo que num certo sentido demonstra um tom de amargura de um povo que está cativo que está longe da sua terra longe do templo que tem saudades mas até então não mostra o quebrantamento necessário irmãos o cativeiro não poderia fazer cessar o canto se a minha espiritualidade interrompe o meu cântico diante da injustiça e da opressão se dependuro as minhas arpas o meu instrumento se a minha liturgia só é prestada dentro dos muros de Sião ela não passa de uma espiritualidade teatral e cênica algo que nos faz pensar nestes dias até então antes da pandemia nós tínhamos muitos conjuntos muitas bandas muitos corais muitos madrigais a pandemia não é um voucher um vale para que você deixe de servir a Deus através da música a música é apenas um instrumento mas tem muita muita gente que parou de fazer as coisas de Deus porque parou de ter a música aí nos faz pensar o seguinte a música era o fim ou a música era o meio se a música era o fim tal qual muitos que certamente nas igrejas muitos que cantavam tocavam depois na hora da mensagem não estavam nem preocupados de ouvir o que Deus tinha para ministrar mas eles queriam ministrar a igreja através da música amados a nação de Israel não tinha música tinha lamento se recusava a louvar mas isso é um grande ensinamento para nós acerca daquele povo que não queria louvar não queria adorar e não queria usar inclusive todas as canções que faziam parte do cancioneiro hebraico para comunicar as virtudes de Deus aos caldeus como Daniel assim o fez por meio da sua atitude firme de orar e de buscar o Senhor de usar os seus dons e talentos para interpretar os sonhos de Nabucodonosor e esse jovem fez a diferença no seu contexto os versículos de 5 a 9 irmãos revelam que eles desistem de cantar porque desistem de perdoar o texto está repleto de violência do desejo de vingança eles ficaram amargos revoltados cheios de ódio até os seus opressores pediram para que eles para eles serem alegres eles estão dizendo aqui verso de número 3 pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores que fôssemos alegres então os babilônicos dizem vocês podem se alegrar mas eles se recusavam eles se recusavam dizendo entoai-nos um cântico como em Sião aí eles disseram como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha como entoar canto ao Senhor na dor que eu estou sentindo como entoar canto ao Senhor na tribulação que eu estou passando na morte que bateu a minha porta no parente que se foi no emprego que se foi na opressão que eu estou sentindo irmãos o argumento é o mesmo como eu vou cantar se eu estou sofrendo como eu vou cantar se eu estou sendo perseguido como eu vou entoar louvores a Deus se eu estou passando por um tempo de aflição eles vivem em função do que foi do que era do que passou do que aconteceu mas que já deixou de ser não existe mais eles moram na casa da saudade vivem de reminiscências grandes lembranças mas não vivem o hoje o presente o novo dia e a nova oportunidade só curtem o passado de num tempo que tal qual o nome do filme o vento o vento levou irmãos concluindo a primeira vez que olham para o futuro é para desejar a tragédia e a destruição dos seus inimigos descrito no verso 7 e 8 eles registram psicologicamente o trágico e vivem presos historicamente no passado os dias antigos de Jerusalém eles registram não apenas o dia da tragédia como também as verbalizações e agressividades dirigidas a eles estão presas na dor de algo ruim que aconteceu no passado como muitas pessoas nos dias de hoje e eu posso dizer quando você conta alguma coisa que te causou muita dor com uma riqueza de detalhes e com uma vivacidade tamanha eu vou dizer para você que você não resolveu aquilo e essa é uma análise que a gente sempre faz para ouvir pessoas quando aquilo tem uma riqueza de detalhes é porque você está preso naquele momento da história da tragédia que bateu a sua porta da lembrança que corrói suas emoções e que afetou a sua espiritualidade que você ficou sentado e ficou parado porque agora imóvel não consegue reagir diante daquela tragédia queridos eles não perceberam que poderiam fazer algo diferente eles não perceberam que tinham motivos para cantar a vida cantar a vida o verso de número 30 o verso de número 1 diz assim as margens do rio da Babilônia nós assentávamos e chorávamos lembrando-nos de Sião eles estavam às margens dos rios da Babilônia eles não estavam num deserto fisicamente falando eles estavam perto dos rios Eufrates e tigre lugares férteis cheios de verdor de fartura a vida não era tão dura não lhes faltou alimento na Babilônia não faltou a provisão na Babilônia a vida não estava tão dura assim eles é que estavam duros estavam olhando para a vida de forma vesga enviesada os recursos os recursos não haviam se esgotado eles tinham água eles tinham vida e eles tinham uma promessa porque Deus delimitou um tempo durante 70 anos vocês vão ficar cativos e 70 anos sem passar um dia sequer sem passar um dia sequer eles tinham a sombra do descanso quando diz o texto acerca dos salgueiros salgueiros eram árvores eles tinham a sombra do descanso do refrigério os salgueiros eram árvores frondosas das grandes e úmidas planícies da Babilônia eles não veem a bondade de Deus nem discernem o propósito da disciplina de Deus eles não olhavam ao redor e enxergarem ali a possibilidade de algo novo e nesse sentido e nesse sentido não reclamarem pararem de murmurar e dar um basta na murmuração porque eles porque eles só só viam o que era ruim Isaías capítulo 54 verso 1 diz assim canta alegremente ao estéreo Deus nos convida a cantar no estranho na agenda do absurdo como avaliar isso irmãos? como avaliar um texto como esse? nós somos crentes do novo testamento a Jerusalém do antigo testamento não tem mais o mesmo valor para nós mas em vez da Jerusalém do do antigo testamento hoje para nós o que tem valor é a Jerusalém que está por vir e se pensarmos assim você e eu também vivemos num exílio a época entre a ascensão de Cristo e a sua segunda vinda é o nosso exílio essa terra onde o Senhor Jesus diz que o príncipe deste mundo está aí onde esse mundo está morto em trevas já no maligno essa é a nossa Babilônia e nós estamos longe da cidade celestial a nova Jerusalém mas o nosso coração está lá o seu coração está lá o nosso amor está no nosso Salvador que está aqui conosco mas a nossa nova Jerusalém está lá mas enquanto isso estamos aqui nessa terra nessa Babel nessa Babilônia nessa confusão e Babilônia sempre remete a uma condição de promiscuidade de pecado de sujeira de devassidão de afastamento de Deus onde a Bíblia nos ensina que somente mediante ação do Cordeiro de Deus que é Jesus nos removerá dessa Babilônia e nos levará a cidade celestial o nosso desejo é de estar lá como os judeus olharam para trás nós temos que olhar para frente com a mesma saudade com a mesma fé eles olharam para trás que saudade que saudade do que era lá atrás nós temos que ter saudade desejo do que está à frente a igreja atual é como uma colônia antiga dos judeus na Babilônia sabemos que essa não é a nossa terra que somos estrangeiros aqui que somos peregrinos a carta aos hebreus nos ensina que nós também somos estrangeiros aqui na terra esperamos a cidade com firme fundamento a cidade de Deus a nova Jerusalém hoje vivemos nesse mundo onde está presente o príncipe deste mundo o diabo sempre se rebelou se rebelou contra Deus e contra os filhos de Deus esse mundo é como a Babilônia simboliza uma sociedade sem Deus uma cultura sem Deus valores sem Deus assim agiu Nabucodonosor e o seu povo naqueles dias a sociedade que vive sem Deus Deus vai cumprir a sua promessa e vai cumprir a sua promessa em não somente libertar o povo de Israel do cativeiro babilônico como também o Senhor disse e fez uma promessa para cada um de nós eis que venho sem demora e o Senhor nos diz de maneira clara que estaria indo preparar-nos um lugar um lugar no céu um lugar na presença de Deus de maneira eterna então meu irmão minha irmã não fique preso ao passado olhe para frente olhe para a cruz olhe para o que o Senhor nos ensina na sua palavra acerca desse novo tempo de libertação e de vida vitoriosa que nós haveríamos de ter porque o Senhor nos diz ao vencedor dar-lhe-ei a coroa da vida que você também possa receber esse grande presente a coroa da vida no dia que o Senhor voltar e nos libertar desse cativeiro que o Senhor nos abençoe nós estaremos sendo e de edição que o Senhor nos abençoe nos abençoe Obrigado.